E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui para falar do curso de letras, de letras na universidade. O próprio nome já está falando, letras. Se tem letras é porque vai ter muita letra na vida da pessoa. E vai ter letra de que forma? Letra de música? Será que ela vai aprender a cantar várias músicas? Será que ela vai aprender a compor letras de música? Será que ela vai aprender a fazer letras de violão? Notas de violão? Letras? Será? Será que vai fazer letras, notas de piano? De saxofone? De gaita? De flauta? Será? Vamos ver. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Se o próprio nome já está falando fazer o curso de letras, letras é... Lê. Lê. Lê e lê bastante. E lê até cansar. E lê até não aguentar mais. E lê até ter sono. E lê até enjoar. E lê até ficar cego. E lê até prejudicar a visão. E lê à noite. E lê de manhã. E lê à tarde. Bom, é isso que a gente vai ver. Pra começar, pessoal. Se você vai fazer um curso de letras, você tem que saber que você vai ler muito. Vai ler livros. Um monte de livro por semestre. Sinopses. Vai ler resenha. Vai ler artigos. Vai ler texto. Vai ler tudo o que você pensar. Tá. Então, se prepare. Você vai ter que ler. Então, todos aqueles livros lá que tem que ler pra fazer o vestibular das universidades públicas, normalmente, Unicamp, USP, Unesp, eles exigem alguns livros pra ler. Unesp nem tanto, mas Unicamp e USP pede. Pede pelo menos uns 10 livros pra ler. Se você acha que aquilo é muito, não faça letras. Aquilo não é nada. Por semestre, eles devem ler 10 livros, pra vocês terem uma ideia. Ou por ano. Então, a pessoa tem que ler, pessoal. Tem que ler muito. Tem que ler tanto que dá até cansaço de estar falando isso daqui. Por quê? Quando eu encontro uma pessoa que faz letras, eu tenho dó. Por quê? Sempre quando eu pergunto pra pessoa, e aí, como vai? Ah, eu tô lendo. Dá encontro daqui 15 dias, a mesma pessoa. E aí, como vai? Ah, tô lendo. Dá encontro daqui 45 dias, a mesma pessoa. E aí, como vai? Ah, tô lendo, né? Daí você encontra ela no fim do semestre, depois de 6 meses, 5 meses. E aí, o que você tá fazendo? Ah, 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 ah. Terminei de ler. Parei de ler por esse semestre, agora tenho 3 semanas de férias. Então, é isso, pessoal. Letras, é isso. E pro mercado de trabalho? Mercado de trabalho, já é outros 500. É, normalmente você vai encontrar trabalhos em editoras, em empresas que você tem que ler e responder e-mails, e em escolas, normalmente os cursos de licenciatura, você vai arrumar emprego nas escolas públicas, nas particulares, nos cursinhos, para dar aula em cursinho ou ser monitor. E o que mais? Jornais, sites de notícias que fazem matérias assim, daí você faz um monte de correções, revisões de texto. Então, letras é para isso, pessoal. É um curso que, basicamente, você tem que saber que você tem que ler. Mas ler sem preguiça, não é ler aqueles dois livros e 500 páginas que você leu num semestre e acha que aquilo lá já está bom. Não, pessoal. É ler mais de 2 mil, 3 mil páginas por semestre. E isso ainda é fichinha. Então, se prepare, pessoal. Esse é o curso de letras. Se você gostou desse vídeo, é só clicar em gostei aqui, assina o canal também, quando tiver novos vídeos, você vai receber notificação. Beleza, pessoal. Obrigado. Até mais.